Eu Louvarei Eu Louvarei Eu Louvarei Eu Louvarei Eu Sou Princese Eu Louvarei Eu Louvarei Eu Louvarei Acredita a minha vida Eu sou o meu amor Eu não parpo mais Não me paro, não me vale Eu sempre nunca para Não me paro, não me paro Não vou parar Não vou parar Não vou parar Eu não sou a minha mãe Para que eu sei que eu não vou parar Não vou parar Não luparei Não luparei Não luparei Seu amor, meu país, sempre luparei Não luparei Não luparei